A partir do dia 20 de abril, os trabalhadores vão poder sacar até R$ 1.000 da conta do Fundo de Garantia. A medida foi sancionada pelo presidente da República e deve ajudar a injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia brasileira. O Ministério do Trabalho e Previdência afirmou que o benefício pretende ajudar a reduzir o endividamento das famílias devido à crise causada pela Covid-19. Os saques vão ser liberados de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. No dia 20 de abril, o valor de até R$ 1.000 vai estar disponível para quem nasceu em janeiro. Para os aniversariantes de fevereiro, o benefício será liberado no dia 30 de abril. Em 4 de maio, é a vez de quem nasceu em março. E assim por diante, o saque para os aniversariantes de dezembro será disponibilizado em 15 de junho. Os trabalhadores terão até o dia 15 de dezembro para fazer a retirada. Depois dessa data, o valor volta a ficar vinculado ao Fundo de Garantia. Música Música Música